O Franz falou assim, o pólen que está guardado nos favos também pode ser consumido normalmente? E deve, pode e deve, porque ali nós não estamos mais falando do pólen, nós estamos falando daquela samora do favo. Quando você pega ali o favo de mel, você tem os favos com mel, os alvéolos com mel e você tem aquelas massas coloridas que ficam no fundo do alvéolo. Aquilo é pólen também, só que é pólen que a abelha já depositou no fundo do alvéolo e acrescentou saliva naquele pólen. Quando ela acrescenta saliva, ela está acrescentando o que? Atividade de enzima, porque toda saliva tem enzima, até a nossa saliva tem enzima. De qualquer animal, saliva tem enzima. A abelha entope aquele pólen de saliva, entope de enzima. E a enzima, ela provoca reações químicas e biológicas no pólen, que acentuam o pólen e melhoram ainda mais a capacidade biológica do pólen. Então a samora do favo é a produto de você pegar e comer. Só que ele não recebe o nome de pólen, recebe o nome de pão de abelha. Olha como é que muda, né? Pão de abelha, porque a abelha acrescentou o que? Acrescentou saliva. É como se você tivesse pegado uma massa, pegado ali a farinha de trigo, pegado ali uma baunilha, pegado ali um milho. Vamos fazer um bolo de milho. Enquanto está na farinha, ele é trigo, ele é amido de milho e ele é a baunilha. Quando você mistura o leite e mistura água, ele virou o que agora? Ele virou bolo. Levou no forno, virou bolo. A mesma coisa é o pólen. A abelha mistura saliva, coloca no favo, ali virou um bolo, virou um pão. Então você vai comer na farinha do pão, aquelas samoras, atividades biológicas diferenciadas. É fantástico, cara.